Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Titular da seleção peruana, o goleiro Pedro Galezi foi oferecido ao Botafogo. Aos 32 anos, o jogador foi oferecido por intermediários para disputar posição com Gatito Fernandes na sequência da temporada. O torcedor exponto com apurou que Pedro Galezi deseja deixar o Orlando City após a Copa do Mundo. Por isso, autorizou o empresário José Chacon a procurar clubes interessados. Desde então, o agente tem conversado com representantes que atuam no futebol brasileiro. Pedro Galezi tem contrato com o clube norte-americano até dezembro de 2023. Entretanto, o arqueiro peruano deseja se transferir para um clube que lhe ofereça a oportunidade de brigar por títulos. Ainda segundo apurou a reportagem, integrantes do staff do atleta veem o negócio com bons olhos. Além do Botafogo, o agente de Pedro Galezi também ofereceu o goleiro ao Boca Juniors. No entanto, o camisa 1 não parece disposto a se transferir para o clube argentino. Pedro Galezi entende que terá chances remotas de ser titular do Boca Juniors. Afinal, Agostin Rossi, considerado um dos maiores ídolos da torcida chinesi na atualidade, é titular absoluto da meta da equipe de Buenos Aires. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.